...ainda mais bonitos. Eu estou falando do Kit Cabelo Pantene, a sua combinação para melhor hidratação. Esse kit traz o passo a passo para você ter um cabelo pantene, um cabelo forte. Ele vem com um shampoo provitaminas e um condicionador para uso diário da linha de tratamentos 3 Minutos Milagrosos. Além do shampoo e do condicionador, o kit traz ainda uma ampola capilar para tratamento de uso semanal, que possui em seus componentes a maior concentração de ativos condicionantes da fórmula Pro-V, que hidrata e nutre o seu cabelo da raiz até as pontas. Cada um desses kits é para um tipo de cabelo. Tem o liso extremo, hidratação, hidrocauterização, força e reconstrução, restauração e cachos hidrovitaminados. E agora vem o melhor, gente! Tudo isso com um preço super especial. Você encontra todos esses kits da Pantene em uma PagMenos mais perto de você. Pantene, a marca número 1 em tratamentos no mundo.